O entendimento da Controladoria Geral da União é que esse dispositivo só se aplica no caso de cartel e os casos de cartel são investigados pelo CAD. É claro que no curso dos processos de responsabilização a gente pode identificar elementos que caracterizem uma atuação conjunta. Mas os processos de responsabilização são individualizados, cada empresa responde no processo com fatos específicos para cada empresa. Então a Controladoria entende que é possível sim se fazer acordo de lenência com mais de uma empresa. Hoje foi divulgada a informação de que alguns servidores entraram num grupo de risco pelo COAF por conta da Lava Jato, enfim, está se fazendo um novo processo de investigação depois da Lava Jato. O senhor acredita que isso vai continuar, que servidores públicos poderiam agora ser, depois da Lava Jato, apontados nesses grupos de risco? E como o senhor viu essa movimentação do COAF? Não, eu não vou comentar a manifestação do COAF. No serviço público nós temos nos últimos anos aumentado a transparência. Colocamos a remuneração dos servidores. Os gestores públicos hoje já têm que apresentar declarações com relação ao seu patrimônio. Então é um processo natural de aperfeiçoamento da legislação para que aquele que se dispõe a servir ao público, seja como servidor ou como gestor público, possa ser acompanhado e fiscalizado pela sociedade. Então esse é um processo natural que não joga suspeição na grande maioria dos servidores públicos que são honestos. É lógico que aqueles que cometem indigíduos de conduta têm que ser responsabilizados. E a controladoria tem feito seu papel, o governo federal também. No ano passado foram mais de 500 servidores expulsos do serviço público. Então nós estamos aparelhados para fazer esse acompanhamento. Ministro, com relação à regulamentação da lei anticorrupção, as instruções normativas e portarias, quais são as principais novidades que elas preveem e que elas regulam? Nós trouxemos alguns procedimentos do processo de responsabilização, quem que tem competência para instaurar o processo. Então são duas portarias procedimentais. Disciplinamos também como é que as empresas apresentam ou comprovam que tem um programa de complexidade e integridade, porque esse é um fator atenuante da pena e é um fator que é considerado também em um eventual acordo de leniência. Disciplinamos também o conceito de faturamento bruto, para que haja... A lei diz que a base de cálculo da multa é o faturamento bruto menos os impostos. Disciplinamos isso. E disciplinamos também a gestão dos cadastros nacionais de empresas punidas e empresas inidonas e suspensas. Então são portarias procedimentais que valem para todo o Poder Executivo Federal. Ministro, de que maneira o balanço da Petrobras vai ajudar nas investigações abertas pela CGU? O balanço da Petrobras, ele traz uma referência do prejuízo. A controladoria tem dito sempre que eventual acordo de leniência tem que ser... Você tem que ter a reparação integral do dano. E quem tem que dizer o dano é a Petrobras. Então a partir de agora eu acredito que a Petrobras tem condições de um eventual acordo de leniência fixar o valor da reparação. Agora, lembrando que aquelas empresas que não estejam propondo acordo de leniência também são responsáveis pela reparação do dano e a Petrobras, por intermédio do seu setor jurídico, vai certamente acioná-las para reaver esses valores. O TCU tem que tomar uma decisão até quando? O senhor sabe? O senhor falou seis meses, mas desde quando? Não, nós temos um processo de seis meses para concluir a partir da instauração do procedimento. O TCU não tem prazo para entregação? Não, não tem prazo. Agora, a SBM falou em algum valor de ressarcimento da Petrobras? Não, não. Não chegamos na fase de valores ainda. Nós estamos aguardando o tribunal para avançarmos na negociação e verificar que elementos de comprovação a SBM quer apresentar também.